Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do vídeo anterior. Eu prometi para vocês que eu iria gravar para dar um feedback, né gente, de por que eu não estou conseguindo gravar vídeos semanalmente, postando aqui. Não é que eu desisti do canal, também não desisti das minhas plantas, mas às vezes a vida da gente toma proporções que a gente tem que dar uma certa, parar um pouco, né, para conseguir conciliar várias coisas. Isso inclui também a nossa saúde. Eu estou gravando aqui na minha sala de estar, né, na minha sala de jantar, desculpa, porque o sol está muito forte lá fora, hoje eu não estou trabalhando. São nove da manhã e o sol está muito forte e eu resolvi gravar aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixe um like aí no canal para me incentivar, para me ajudar, tá gente? E vamos lá para o vídeo. Gente, é o seguinte, olha, para antes de começar a conversar com vocês, eu quero mostrar, olha só que lindo, meu cacto coração, que transmite aqui, ó, todo o amor e carinho que eu sinto por todos vocês inscritos. E ele é lindo, 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 olha só que coisa linda. Um beijo, meus amores, a cada um de vocês. E aqui está minha outra lindona aqui, ó, que eu também amo de paixão. Eu trouxe eles aqui para fazer parte desse vídeo comigo, porque sem as minhas plantas eu não sou muita coisa, né, gente? Então, vamos lá. Esse vídeo eu sei que vocês vão entender, principalmente as meninas inscritas aqui no canal, tá? Os meninos que estão inscritos aqui, um abraço para cada um de vocês, mas esse vídeo está sendo feito único e exclusivamente para as meninas, tá? Eu tenho 43 anos, vou fazer 44 anos, tá gente? E eu andei sentindo alguns sintomas, eu acredito que quem tem a minha idade também sente algumas pessoas e eu procurei um médico e o médico falou que eu estou entrando no climatério. E é uma fase muito difícil, é uma fase muito ruim. Tem dias que você está feliz, tem dias que você não está. Vários sintomas, cada dia é um diferente. E, infelizmente, eu não estou com ânimo nenhum, não tenho ânimo, não tenho forças para vir gravar vídeos. Não tem nada a ver com a plataforma, não tem nada a ver com as minhas plantas. É um problema meu, tá? É uma coisa minha de saúde, gente. Eu procurei um ginecologista e ele passou vários exames para saber como que estão as minhas taxas, como que estão os meus hormônios e eu estou esperando chegar os resultados para ver como é que a gente faz, né? Para levar para ele e ele ver. Mas é uma fase que eu estou passando que só quem sabe é quem está passando, né? É muito difícil, gente. Eu trabalho, vocês sabem que eu trabalho com o meu esposo e eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho filhos, eu tenho as minhas plantas, né? E conciliar tudo e ainda conciliar um bom humor, né? Uma alegria e esses hormônios desse jeito, gente, não é fácil. Eu sei que vocês entendem. Eu vou continuar gravando assim que tudo melhorar. Faço sempre um short, sempre alguma coisa para não esquecer de vocês, porque eu sou muito grata no momento em que eu estava passando por uma situação muito difícil em relação à ansiedade. Os vídeos aqui, os comentários de vocês me ajudaram muito, muito, muito mesmo. Mas eu vou falar para vocês, meninas, esse tal de climatério, ele é terrível. Gente, que coisa chata. Eu ainda continuo me esforçando, tentando o máximo, né? Que eu posso para continuar gravando, para ter ânimo, mas infelizmente no momento eu não tenho ânimo. Como eu trabalho no comércio com o meu esposo, lá no trabalho, lá no pet shop, eu tenho que estar sempre sorrindo, eu tenho que estar sempre sendo gentil com os meus clientes. Mas quando eu chego em casa, gente, eu estou esgotada, eu estou exausta e isso está demandando de mim uma energia que infelizmente eu não disponho no momento, né? Então, esse é o meu desabafo. Está cinco minutinhos de vídeo, mas eu tenho certeza que vocês entendem perfeitamente tudo que eu estou passando. Se você ainda não está passando, mas vai chegar, porque chega para todas nós mulheres, né, gente? Mas eu não vou deixar vocês, só quando o papai do céu me chamar, enquanto eu tiver forças, eu vou gravando um vídeo, nem que seja um por mês, tá? Mas eu vou gravar e nessa loucura toda aí, eu ganhei, né, do meu esposo, já faz acho que um ano, mais ou menos, duas orquídeas e despertou em mim uma paixão por orquídeas também, que até então eu só tinha cactos e suculentos, mais para cactos. E eu consegui algumas orquídeas, eu vou trazer para vocês essas orquídeas, a evolução dela com o tempo. É o meu desafio de conseguir cultivá-las, né, porque os cactos aqui, ó, meus lindões, eles são perfeitos, né? São maravilhosos, as minhas suculentas também, eu tenho poucas, porque demanda também um cuidado maior, mas os cactos são a minha paixão e agora eu tenho algumas orquídeas e eu quero trazer para vocês essas orquídeas, quando elas florirem, são pequenininhas ainda, mas elas vão ficar lindas, no futuro, né, gente? E olha só, e eu vou finalizando o vídeo, já deu sete minutos de vídeo, é um vídeo para vocês me entenderem, eu vou demorar um pouco, mas eu nunca vou esquecer de vocês, tá, meus amores? Um beijo, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, em nome de Jesus. E fica aqui, novamente, todo o meu carinho, todo o meu amor por vocês. Beijos, tchau, tchau!